Tinha uma infância solitária, sempre sendo rejeitada Não me importava onde eu ia, a chuva me acompanhava Foi assim que eu caminhei por grande parte da vida Só a chuva e eu a minha única companhia Mas as lágrimas na chuva nem davam para notar E a tristeza que eu sentia só fazia aumentar Sempre desprezada, ninguém se aproximava Não era minha culpa já que a chuva não parava Eu pedia por favor pra que as nuvens fossem embora Pra ter sol nem que se fosse apenas algumas horas A oração não foi ouvida por isso nada mudava E onde quer que eu fosse, a chuva não parava Por causa desse poder eu causei muito sofrimento Pela guilda Phantom Lord fui dos quatro elementos Eu só queria ser aceita mas ninguém podia ver Que a minha própria magia eu não conseguia conter Toda dor que eu senti E o sofrimento que vivi Mesmo que a chuva pare, eu vou continuar O meu nome é Júvia, a maga da água A solidão que eu senti Deu força pra continuar Quando a chuva pare, um céu azul se encontrará O meu nome é Júvia, a maga da água Abandonei fantasmas fechando a escuridão Busquei um novo rumo seguindo meu coração Quem poderia imaginar como eu iria me salvar Ao conhecer alguém que foi capaz de me mudar Um sentimento verdadeiro surgiu em meu coração Conheceram minha força, era minha redenção Ganhei amigos de verdade entrando em Fairy Tale Aprendi que não se julga ou abandona Os companheiros me aceitaram de verdade E deram um novo ar Descobri nessa guilda onde era o meu lugar Mesmo que as lágrimas caiam Protegerei meus amigos E derrotarei quem for nosso inimigo Toda dor que eu senti E o sofrimento que vivi Mesmo que a chuva pare, eu vou continuar O meu nome é Júvia, a maga da água A solidão que eu senti Deu força pra continuar Quando a chuva pare, o céu azul se encontrará O meu nome é Júvia, a maga da água